Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje nós falaremos sobre PES 2020 e FIFA 20 também no mesmo vídeo. Por que? O que tem me chamado a atenção muito no Youtube nesses últimos dias é que muitos canais de PES e FIFA colocam PES superior ao FIFA. Muitas pessoas estão falando, FIFA 20 é superado pelo PES 2020, PES 2020 está melhor que o FIFA 20, PES 2020 sai na frente do FIFA 20. Então o que eu fiz? Eu achei legal o senhor analisar esses vídeos, essas pessoas, essas opiniões, também a opinião de quem jogou ambos os games E também reformular a minha própria opinião para transcender aqui no vídeo para vocês, para eu falar qual o jogo que sai na frente, qual o jogo que na minha opinião está melhor, qual o jogo que sim mostrou mais novidades para os fãs e para a comunidade. É claro que você já virou aí no título, então eu vou sim falar o porquê que eu acho disso. Só lembrando, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, porque nós estamos trazendo vídeos diários. Tudo bem que eu tenha falhado alguns dias, né? Mas prometo que daqui pra frente, prometo pela centésima vez que sim eu vou postar vídeos diários sem falhar mais nenhum dia, beleza? Então a gente se inscreve no canal também caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ver tudo que rola, tudo que for saindo de FIFA 20 e PES 2020, beleza? Então antes do vídeo eu tenho um aviso pra você. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição. Bom pessoal, o que que se passa? Muitas pessoas estão se impostando, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vídeos sim falando que o PES está superior ao FIFA esse ano. Não superior no sentido de licenças ou até que o jogo está melhor. Mas o que que eu digo pessoal? Com licenças vocês sabem sim que a EA Sports dá um baile no PES. Então eu não vou levar isso em consideração. Hoje nós falaremos exclusivamente de gameplay e jogabilidade. É claro que eu não joguei nenhum dos dois games ainda. Porque eu não fui na E3, não fui na EA Play, então eu não joguei. Porém eu vi muitos vídeos de pessoas que jogaram um ou outro até ambos os jogos. Até jogaram os dois e colocaram um frente ao outro. Fizeram uma pequena comparação. E o que que eles disseram? Vou resumir aqui rapidinho pra vocês. Que o FIFA 20 no caso está um jogo basicamente na mesma pegada dos últimos anos. Que é uma coisa que é muito comum a EA Sports fazer, né? Que é não fazer tantas mudanças assim de um ano pra outro. Porém eles estão se melhorando o jogo no sentido de bugs e defeitos. Ou seja, vamos dizer que a opinião que eu vi muitas pessoas dizendo é que o FIFA 19 é um FIFA... Não, o FIFA 20 é um FIFA 19 sem os defeitos que temos presentes na gameplay. Então eles disseram sim que é um jogo que apresenta menos erros, menos bugs, menos... Aquelas coisas estranhas, menos gols de bicicletas. E está um jogo bem mais cadenciado. Ou seja, bem mais lento. Então pra você fazer o gol e você ter assim que fazer mais passes e tal... Você não vai conseguir pegar a bola e sair driblando da sua defesa. Então sim, é uma coisa que é comum nos últimos anos de FIFA e FIFA. Eles vão se deixando o jogo mais cadenciado, mais lento. Então eu não sei se isso é uma novidade boa. Pra mim é uma novidade boa. É bacana sim, deixar o jogo mais cadenciado. Mais bem jogado. Mas pra muitas pessoas é negativo. Então aí é realmente algo muito relativo. Bom, beleza. A maioria das novidades são essas. Muitas pessoas disseram sim que aparentemente em questão gráfica, se vocês forem se jogar, colocar frente a frente o FIFA 19 e o FIFA 20, vocês não percebem a diferença. Eu vi gente falando sim que se colocaram o FIFA 20, falando que é FIFA 19, muitas pessoas iriam acreditar. Então isso é algo negativo porque mostra que o jogo não apresentou melhor as gráficas. Beleza, pessoal. O jogo não apresentou melhor as gráficas, que é uma coisa que já fica bem evidente no trailer, nas primeiras gameplays. E uma coisa que eu vi muito impacto e que foi sim corrigida é a física da bola, que parece sim estar mais real, pessoal. Isso é algo positivo porque a bola do FIFA 19 parece meio que um balão. Às vezes parece que ela tá murcha ou algo do tipo. Então sim, parece que a física da bola foi melhorada, pessoal. E também o chute controlado foi aperfeiçoado e ficou bem mais difícil de ser executado. Então sim, essas foram as principais melhorias. Fora o Volta Fútbol, que é o novo modo, o FIFA Street, o novo modo Futebol de Rua, que foi incluído, mas isso não vem ao caso. Estamos falando exclusivamente de gameplay. Beleza, isso foi o que, na minha opinião, mais teve impacto na gameplay do FIFA 20 pelos vídeos que eu vi das pessoas dizendo que jogaram. Já o PES 2020, pessoal, pra muitas pessoas foi um jogo que apresentou muitas melhoras. E na minha opinião, pessoal, saiu na frente do FIFA pelo quê? Porque realmente, pessoal, de ano em ano, o jogo vem custando basicamente R$ 250,00 de uma versão a outra. Então R$ 250,00 é o preço de um jogo novo. E a Esportes não vem apresentando isso pra todos nós todos os anos. E antes que falem, né, pessoal, eu não odeio o FIFA, eu vou sim comprar o FIFA esse ano também, eu faço vídeos, eu vou fazer análises, mas essas foram as minhas primeiras impressões até agora, pelo que nós recebemos até agora em questão exclusivamente sobre a gameplay do jogo. Na minha opinião, já o PES não, porque, como vocês sabem, é um jogo que vem custando R$ 250,00 anualmente. Sabe uma versão nova? É R$ 250,00. Então eu vou querer pagar esse preço em um jogo novo, e não receber uma atualização, né, pessoal? E, na minha opinião, a Konami entrega o mínimo que deve ser entregue de ano em ano. É um jogo reformulado, é um jogo bem diferente do jogo anterior, com novas físicas, novos recursos, um gráfico que já é bom, na minha opinião, foi melhorado. Então, por isso, pessoal, que a Konami sai na frente do PES esse ano, porque apresentou mais melhorias, mais mudanças gráficas, e isso é algo que, na minha opinião, tem que se levar em consideração. Não porque o jogo tá melhor, porque eu ainda não joguei, é claro que depois que sair a demo, depois que os jogos saírem, eu vou sim fazer um vídeo atualizado, falando realmente qual, na minha opinião, está melhor. Mas ainda, na minha opinião, o PES saiu na frente, porque apresentou mais melhorias em relação ao ano passado. Eu não tô falando que o PES é melhor que o FIFA, que o PES está bem superior que o FIFA em questão de tudo, mas, pelo menos até agora, pessoal, em questão, levando em consideração a versão 2019 e 2020, na minha opinião, o PES está superior ao FIFA. Então deixa aqui nos comentários o que você acha. Realmente varia muito de opinião a opinião, e o FIFA me desagradou nos últimos anos, né, pessoal? Vamos dizer assim, porque o FIFA é legal, é um jogo que eu curto muito jogar, e é um jogo bem bacana. Mas de ano em ano, o pessoal, pelo menos da versão 2017, na minha opinião, não apresentou grandes melhorias assim de pacto que você fala. Caramba! Que jogo bacana! Mano, na minha opinião, desde o FIFA 17, vem desagradando muito aos fãs, os fãs veem o thriller, e não ficam tão hypados e tão ansiosos assim pelo game, porque é basicamente a mesma pegada da versão anterior que vocês já estão jogando há um ou dois anos, né, velho? Então, sim, na minha opinião, isso não é crítica, nós não temos que ficar elogiando a EA Sports por esse trabalho, vamos dizer que eles usam a dinâmica do time que está ganhando, não se mexe. E sim, pessoal, na minha opinião, eles tinham que fazer um jogo bem reformulado, que apresentasse melhorias. É claro que ainda é cedo demais para falar que não vale a pena comprar o FIFA, porque nós ainda não vimos as melhorias que serão feitas em cima do modo carreira, como é que será, como é que funcionará esse volta-fútbol, as melhorias que serão feitas também no Ultimate Team, então talvez eu queime minha língua, pessoal, mas em questão de gameplay, na minha opinião, pelo menos as pessoas que jogaram o jogo, falaram que não está aquela coisa, não está um jogo tão diferente assim da versão anterior, principalmente em questão gráfica, que é o que, na minha opinião, deveria assim ter muitas melhorias, porque gráfico, mano, os gráficos do jogo tem sim que acompanhar a geração de consoles, e de ano em ano, muitos jogos estão sendo lançados com gráficos surpreendentes e o FIFA basicamente não saiu da sua base, né, pessoal, não saiu da sua base da Frostbite, que é desde o FIFA 17, que basicamente não tem grandes melhorias assim, em três anos os gráficos prosseguirão basicamente o mesmo. Então, por isso, na minha opinião, pessoal, o PES saiu na frente do FIFA, porque o PES aprestou mais melhorias, mais mudanças em questão da versão anterior, então, essa é a minha opinião, espero que vocês tenham curtido o vídeo, quando você não concorde com a minha opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é claro que o FIFA também, pessoal, ao que eu esqueci de citar, teve melhorias sim em questão do pênalti, e também da falta. Eu curti pra caramba as movimentações que foram incluídas no pênalti, eu ainda não sei como é que está aquele novo recurso de cobrança, porque eu ainda não testei, mas assim que eu testar, eu vou sim falar pra vocês se está bacana ou não. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você acha que o PES saiu na frente por ter apresentado mais melhorias, se você acha que o FIFA ainda vai estar superior esse ano, então, vamos fazer esse debate, que se tudo der certo, eu vou responder todos vocês na medida do possível. Então, deixa o seu like, também se inscreve no canal, o vídeo de hoje foi esse, amanhã sairá mais um vídeo, se Deus quiser, então, fica ligado no canal, até a próxima, e... falou! Tchau, tchau!